Sou Sabeipo, tá de volta no club Rebolando em mim essa bitch que é droga Eu jogo em você, mas tem que ser só hoje Amanhã eu volto pra buscar minhas coisas Tanta nota que eu não sei de onde vem Tráfico, droga, direto do trem Trapa daína a gente mantém Cabo e Vigas, só se vocês não tem Série on série, roupa da moda, meus manos tão férias Ape no pulso, gelado igual neves Tá onde eu tô e essa bitch persegue E eu nem me preocupo, só conto minha nota Mando na casa, a pressão tá de choppa Meu inste brilha, essa bitch me nota Riva do lado igual vindo neve Tá no meio da festa, ela perde Joga as nota pra cima, bitch não quer sair de cima Diz que tem molho na rima Pensa como pronuncia Mano, o plug é minha vida E eu carrego no vulgo Vocês tão sempre distúrbio Não bota o pé no chão Por isso sempre te afundo Lode com o Zen Quero que se foda, hoje eu tô wave Hoje eu tô wave Bitch vai embora e depois volta Me ama que eu sei Usa minhas drogas e no outro dia Não sabe o que fez Mesmo tão longe e passando anos E a linda me quer Yeah Beat salse o alto sem fison De 40 não se esconde Vão brotar aqui tá bom Vem piar depois tá bom De volta no game Sousa baby flames Tropa convocou Tropa convocou Essas beat que é fende Me chama de daddy Fumando suas soul Caixa do esse extreme Não tenta com a gang Que o ba te avisou Que é transa na wave Essa beat não esquece Tô flex na massive slow Live na party que é flow Meu bonde todo slow Não me contento com o Paul Viu nossa rima e notou Bloco de nota é normal Seus manos são pulse real Não brota com a face é fatal Cachadas droopando a zeal Série no kit só vi onde gosta Hoje tem baile eu tenho whisky no copo Cuba que palco Em branco é fogo É foco é o golpe O foco é o topo Onde eu chego todo mundo tá olhando O clube é destaque Sempre único O tempo passando mas não passa o ponteiro Parei meu relógio pra poder viajar no tempo Por isso agora eu sou a frente do meu tempo Por isso pra mim não vai ter mais um tempo feio Tô tranquilo é fruto do trampo Esse aroma é o can que quem manda Eu tô vivendo eu não tô mais sonhando Cuba poeta contemporâneo Bolando bombas bolando planos Ponta do nota dobrando os ganhos Cuba E aí Tchau 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 Tchau